Aqui o ciclo, aqui é a visita, 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 visita E aí a gente, meu patrão, acerta ele Tem que lançar uma nova pra ele Pra realidade da vida aí Vai mano, muitos anos de vida, tu merece mano A humildade é sinceridade Que tu ensina pra gente aí, toma aí de pé no chão Muitos anos de vida patrão Tu merece, tu merece Falei pra tu que 2020 é seu ano da vitória 2021 é o ano da conquista, pô A firma enverga, mas não quebra, balança, mas não cai Vários anos de luta, coisa que eu nunca esqueci Não nega minha origem, foi aqui que eu aprendi Ô minha neta, mó paz e o nosso mano já falou Viva e deixa viver, não dá valor a morador Por Maru na favela, eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente do jeito que eu sempre quis Um final de semana pode vir que vai dar sol No campo da favela rola aquele futebol Quando acabar o jogo, uma mara lá na piscina Se o balão cair na parte pra praça da vila A gata rebolando, estigando os envolvidos Doida pra sentir prazer, isso tudo é muito lindo Hoje acordei cedinho e convencei com Deus Proteja as criança e os amigos meus Tudo nessa vida é passageiro Sua família você tem que amar primeiro Falei pra tu que ia dar bom E dois anéis, a dupla que deu troca do centro de galha Temos vivendo aí mano Temos vivendo Temos vivendo